Oi galera do canal Dom aqui, Receita Top que a gente vai fazer hoje Uma rabada deliciosa, macia e suculenta Daquele jeito Então você não pode perder esse vídeo, viu? Aí pessoal, agora vamos cortar os legumes, né? Legumes não, os temperos Cebola, alho, pimentão, por enquanto Depois eu vou mostrar pra vocês os passos aí Pessoal, picamos, né? Três cebolas Agora vamos picar Pimentão Agora pessoal, descascar os alhos Olha aí galera, ó Vamos pra panela de pressão, né? Ó Aqui na panela de pressão, ó Vou colocar Um pouco de azeite aqui, ó Tá vendo? Olha galera, junto no azeite, ó Um punhado da cebola Agora a gente vai deixar ela Cristalizando Agora aqui, ó Eu vou reservar Fiz daqui, ó Já vou Pessoal, próximo passo, ó Lembrando pessoal Que essa rabada aqui, ó Ela tem mais ou menos 1,2 kg E eu limpei aqui, né? Pra não ficar muito gorda Então aqui, ó Já coloco aqui na panela Vamos seguir os passos Agora pessoal Entre os condimentos Vou usar condimentos Que eu adoro Limo pepper Aqui, ó Lembrando que o limo pepper Ele tem já um pouco de sal, né? Limo pepper Ó Curry Curry pessoal É um tempero indiano Só que é o top de linha Pra caldo, assim, beleza? Xamishuri Aqui, ó Mais uma gota de azeite Agora eu vou misturar isso aqui, pessoal Vou misturar aqui E tá pra vocês Olha aí pessoal, ó Tempero misturado, né? Agora, pessoal Vamos pra os segredos também Colocar as outras coisas ali Aí galera Depois que você misturou, ó Tomate e pimentão Já coloque agora Lembrando que tem um tomate só Mas pode pôr três ou mais Aí galera Agora eu já coloco a cebola Aqui eu coloquei, pessoal Aquela cebola lá que eu reservei E o alho Olha aí pessoal Tá Enfogando aí, ó Por isso que é importante A gente tem mais tomates Porque aí vai deixar sempre molhadinho Enquanto isso Já reservei o leito de água aqui, ó Pra ferver E agora Vou colocar um salzinho aí Pra misturada, né? Olha pessoal O sal que eu vou usar aqui, ó Só o temperado da minha mãe, né? Que ela faz A gente É... Pega E depois, quem sabe Sai uma receita, né? A gente fazendo esse sal aqui Aqui, ó Vou colocar Duas partes dessa Deve dar uma colher mais ou menos Vou colocar mais um pouquinho Aqui tem tudo, galera Coentro, salsa Alho Tem tudo aí Então pessoal De sal vou usar só isso Pra depois que eu colocar água E eu verificar se o sal tá bom, né? E aí sim Eu ver se eu coloco mais ou não Agora eu vou dar uma misturada aqui Pessoal Eu só acho Uma salsazinha aqui A gente tá colocando lá Aqui, ó Não sei se eu vou achar muita, mas Vou achar Sai ele Aqui onde tá, cachorro Ó a salsinha Pode abusar do cheiro verde, beleza? Coentro, salsinha e cebolinha Pode abusar Água tá quase fervendo aqui Pra gente colocar aqui E fechada na pressão E espessão esperando Pessoal Água tá fervendo aqui Vou despejar lá, ó Quer dizer, começando a ferver, né? Porque pessoal É importante que O processo ali Não pare, né? Já tá meio que É... Refogando ali Então se colocar água fria Vai parar o processo Até a água chegar nesse ponto Então Interessante que a gente já Põe água quente, né? Aí pessoal Despejei aqui, ó Como fica o top Olha os condimentos Então nessa hora aqui Que você experimenta o sal, beleza? Já experimentei aqui Tá do meu agrado Mas se você Depois que você colocou a água Você Vê que precisa mais sal Pode pôr aqui Que depois o sal pega Aqui na carne Aí pessoal Agora Vou deixar ferver um pouco aqui Sem pressão Depois eu coloco Mais um pouco de água Fecho a pressão E agora depois É só esperar E a gente vai colocar aqui também Cenoura, né? Cenoura e batatinha Mas depois Praticamente quase Na hora que estiver pronto A gente só Tira a pressão Pra colocar Os legumes E só mandar pra dentro Depois, né? E mandioquinha Vamos colocar Mandioca também Como a doutora já Avisou ali Que ela não Deixa de De colocar Mandioca em caldo, né? Ela gosta bastante Então a mandioca Vai aqui Daqui a pouco Assim que já ficar No ponto A gente vai colocar Mandioca Cenoura Acho que mandioca e cenoura Só batatinha Não sei não Mas se não Vai pôr também Então é isso Olha aí galera Depois de uma hora E quinze minutos Que eu coloquei Que eu fechei a tampa Olha aqui o resultado Olha aqui pessoal Olha o caldo grosso Ó Chega a matéria derrete Ó Vou colocar uma no prato ali Pra vocês Verem como que fica Aqui acho que dá pra ver Ó Olha aqui ó Ó Olha o osso saindo Olha ali ó Saindo do osso galera Ó Cadê? Tá desmachando já Aqui ó Desmachando Experimentar aqui logo Top de linha demais Gostoso Como coloquei na boca aqui Agora já não uso mais Essa coisa aqui Na verdade é pra gente mesmo Olha aqui pessoal Que top Olha O que que eu vou fazer agora Vou tirar essa carne aqui Reservar ali num recipiente No prato E colocar É Batata Cenoura E mandioca Pra depois finalizar Colocar elas aqui dentro Pra não correr o risco Delas desbagaçar né Olha aí galera Reservei aqui ó Ó Dá pra você ver aqui ó Soltando o osso Ó Dá uma mordida aqui ó Olha aqui ó Soltando o osso Aqui é a verdadeira Rabada Aqui Você seguir essa receita Que eu passei aí E fazer uma rabada Dessa aqui E é sucesso É elogio pra lá e pra cá Beleza? Agora galera Eu vou colocar lá no caldo Na panela Aqui ó Cenoura Batata E mandioca Se eu tenho uma batata só Vou ter que colocar mais uma Olha aí pessoal ó Já coloquei aqui no caldo Olha aqui ó Cenoura Batata Mandioca Agora vamos cozinhar aqui Depois a gente monta tudo Numa travessa aí É só mandar pra dentro Olha aí pessoal ó Já finalizou aqui os Os legumes ó Ó como que tá aqui A mandioca aqui é um pouco mais dura Já tá Ó Cenoura O gafo entrando de boa Então Finalizamos aqui né Agora eu vou montar ali na Travessa Pra mostrar pra vocês O prato final Aqui pessoal A rabada já tava reservada aqui né Agora eu vou passar aqui Pra travessa E colocar O legume aqui pro cima E finalizar o prato Olha aí pessoal Colocando aqui ó Vou colocar aqui E depois quando finalizar Vou mostrar pra vocês Então olha isso galera Finalizamos o prato aqui ó Com a rabada Desmanchando Saindo do osso Como eu mostrei pra vocês aí ó E siga pessoal O passo a passo Dessa receita Que vocês vão fazer Desse mesmo jeito aqui ó Pra quem gosta de caldo Eu particularmente Gosto muito Então Uma rabadinha Top de linha Então ó Faça Um rabão aqui ó Desmanchando A pessoa Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Desse conteúdo Deixa seu like aí Se For interessante Pra você Se inscrever Se inscreva No canal Pra tá Aí Vendo nossos vídeos E agradecer Todo mundo que assistiu Até agora Que Deus abençoe